Esse é o dirigível Hindenburg sobrevoando na cidade de Nova York, antes do seu trágico acidente em 1937. O Hindenburg foi o maior dirigível de todos os tempos, e ele deixou um marco histórico para toda a humanidade. Em 1937, o ano do desastre dele, pela primeira vez um desastre foi fotografado enquanto ocorria. Para esse terrível desastre, nenhum dirigível de hidrogênio transportou passageiros. E essas imagens que vocês estão vendo, sim, foram as imagens que eles conseguiram filmar durante a explosão.